Olá, sejam bem-vindos a mais uma incrível oportunidade de aprendizagem. Eu sou a professora Sandra Lopes e estou com vocês na EJA FASE 2 e hoje na nossa disciplina de artes. Vamos lá? Com as matrizes estéticas e culturais. E o que iremos debater nessa aula, professora? O que é que vai ter de interessante? Vamos vivenciar reconhecendo e analisando a influência de distintas matrizes estéticas e culturais das artes visuais nas manifestações artísticas, culturais, locais, regionais e nacionais. Vamos lá? O que é arte visual? E aí eu trago um conceito para vocês aqui do que é arte visual para que vocês entendam um pouquinho desse universo. E aí as artes visuais, assim como a dança, a música e o teatro, são uma linguagem da arte. Elas são compostas por manifestações artísticas que podem ser vistas. Isto é, sua apreciação acontece através da visão. As técnicas e obras são vastas, mas podemos destacar a pintura, a cerâmica, a fotografia, o desenho, o artesanato e a escultura. Como vamos ver agora alguns exemplos. Ou seja, você já entendeu que a arte visual é aquilo que atinge, que a gente consegue vislumbrar, olhar e sim sentir também esse processo. Porque eu digo para vocês, o nosso país é muito rico em artes visuais. E o nosso estado de Pernambuco, então, nem se fala. É um movimento de arte riquíssimo. E aí eu trago para vocês aqui um pouco do que é arte visual. No contexto Brasil visual, onde tem um processo de registro de uma fotografia no teatro, uma pintura do artista Romero Brito, que nos representa bastante, um pernambucano, que nos representa bastante em todo o país e fora do nosso país. E também a visualização do cinema, porque o cinema também é uma arte visual muito rica. Cinema, fotografia, na pintura. Então, o Brasil tem tudo isso, essa riqueza em amplitude. E aí, a arte visual no nosso Nordeste, na nossa região Nordeste. E aí eu trago para vocês aqui a visualização de uma xilogravura, que é um trabalho muito conhecido em todo o Nordeste, que é esse trabalho de pintura ou de talhamento na madeira, onde tem essa mulher e esse homem montado no burrinho. Então, são características muito vivas aqui do nosso Nordeste, na questão da arte visual. Lá, as baianas, nessa obra de arte aí, nessa pintura, também representando essa característica afrodescendente, que são as baianas. E também o nosso São João, representado em pintura. Olha que riqueza de arte visual. Temos a questão do trabalho da arte em si e dos movimentos culturais também, que traz essa arte visual vibrante para a gente, seja no Carnaval, seja no nosso São João, ou seja, nos movimentos culturais realmente. Então, a arte visual, ela brota nesse processo. E aí, como eu falei para vocês, do nosso Brasil, da riqueza, do nosso Nordeste, claro que eu tenho que falar com todo carinho do nosso estado de Pernambuco. E aí, eu trago para vocês algumas artes visuais aqui presentes, no nosso estado de Pernambuco, bem próximo aqui a gente. E aí, uma pintura, olha só, dos passistas de frevo, representando essa arte visual na nossa cultura do frevo. A questão da escultura no barro, muito presente no município próximo aqui, Tracunhaém, onde tem essa cultura do fazer as esculturas com o barro. E também o nosso movimento de arte visual explanado no nosso Carnaval. E olha só que imagem mais linda, gente. Que maravilha! Essa diversidade de cores, esse registro em foto de um movimento cultural, onde é visto e vibra esse processo da arte visual. E aí, categorizando agora passo a passo, eu trago para vocês a pintura, como que faz parte desse processo da arte visual. E a pintura, esse registro do beijo, mais claro do que nunca, agora com a máscara, é o casal beijando de máscara do artista de Farias. E eu achei muito interessante trazer essa arte visual para vocês nesse momento, porque essa configuração da máscara vai ficar registrada na nossa história. A cerâmica, a produção da cerâmica como arte visual. A fotografia, uma galeria, onde tem pessoas apreciando essas obras de fotografia, não só a fotografia, como esculturas, esse processo de você ir até a galeria, apreciar, visualizar essa questão das artes visuais. A grafitagem, tirando esse contexto da bagunça, a grafitagem também tem sua importância, porque ela também é uma expressão cultural e também uma expressão da arte visual. E as esculturas, com o artista aqui, Francisco Brenan, grande artista conhecido internacionalmente e aqui do nosso estado, já falecido, mas com as vastas obras na parte da escultura, que nos representa mundialmente. E aqui, para finalizar, o processo das nossas artes visuais, as nossas galinhas de porto de galinha. Olha que lindas, talhadas aí, e que é uma cultura muito viva. E aqui, próxima gente. E diante de tudo que aprendemos aqui e visualizamos, e agora já sabemos o que é arte visual, você já produzia algum tipo de arte visual? E aí, já? Ou visualizou alguma e não a conhecia como arte visual e agora já sabe que é arte visual? Faça um registro fotográfico de alguma arte visual e compartilhe nas suas redes sociais. E apresente o que é arte visual para a sua família, para os seus amigos mais próximos. Grata por sua participação e até a próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho